Em um ato de desespero, Igor busca a redenção enquanto sua visão desaparece rapidamente. Ele tenta desesperadamente corrigir seus erros passados, mas encontra barreiras inesperadas e consequências trágicas. Será que ele conseguirá se reconectar com aqueles que ama antes que seja tarde demais? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Igor, um menino de 8 anos, estava jogando com seus amigos em um campo de futebol. Ele corria mais rápido que todos e era um garoto feliz. No entanto, em um dia normal de jogos, ao receber um passe, que seu amigo chutou com muita força, ele foi golpeado com um acerto da bola em sua cabeça. Igor caiu tonto no campo de futebol, preocupando seus amigos. Pedro, um dos melhores amigos de Igor, perguntou se ele estava bem. Mas Igor não respondeu, então, seu amigo Lucas correu para chamar um adulto. Igor foi levado ao hospital, onde seus pais, preocupados, o encontraram com a visão embaçada. Após exames, descobriram que Igor tinha um tumor no cérebro, pressionando o nervo óptico e causando perda parcial de visão. O médico explicou que o tumor era benigno, mas a cirurgia era arriscada. Igor, decidido a viver, optou por não operar. Com o tempo, ficou completamente cego, mas manteve seu espírito alegre e vontade de viver. Adaptou-se à nova vida, aprendeu braile e se preparou para ser independente, inspirando todos ao seu redor com sua resiliência e determinação. Os anos passaram e Igor se adaptou ao seu novo mundo, conquistou um emprego, uma esposa e uma linda filha. Ele já era um homem de 28 anos, que trabalhava em uma empresa e tinha vários colegas de trabalho, incluindo alguns que compartilhavam a mesma deficiência que ele. Igor tinha um grande amigo, chamado Fábio, que era cego de nascença, que também sempre via a vida de forma otimista. A vida sempre tem algo novo para ensinar. Dizia Fábio, e Igor concordava, achando a vida cheia de surpresas. Após o trabalho, Igor sempre ia para casa, onde sua esposa Cláudia e sua filha Clara o esperavam com carinho e alegria. Cláudia era uma excelente esposa, sempre o ajudava e o tratava com normalidade, admirando sua inteligência e capacidade. Igor vivia uma vida feliz e simples, sem desejar muitos bens materiais. Um dia, ele convidou Cláudia para uma festa da empresa, e ela aceitou com entusiasmo. Na festa, eles encontraram Fábio, que os cumprimentou calorosamente. Cláudia e Igor sentiam-se sortudos por terem uma família cheia de amor e felicidade, superando juntos muitos desafios. Após conversar com Fábio, Igor e Cláudia entraram no salão. Cláudia foi buscar bebidas, deixando Igor sentado. Ele ouviu duas colegas falando mal da aparência de sua esposa, o que o irritou profundamente. Cláudia voltou e notou a preocupação de Igor, mas ele disse que estava tudo bem porque ela estava ali. Um dia, Igor percebeu que estava conseguindo ver vultos e formas. Com esperança, ele e Cláudia foram ao médico, que confirmou a redução do tumor. A visão de Igor estava melhorando, e ele estava redescobrindo o mundo visualmente. No dia em que ele conseguiu ver seu reflexo no espelho, imediatamente chamou Cláudia e lhe disse que ela era linda. Cláudia, insegura, por se achar feia, expressou suas dúvidas, mas Igor a confortou, afirmando que seu amor por ela nunca foi baseado na aparência. Apesar do que ele disse, uma pequena dúvida flutuava no coração dela, uma incerteza que Cláudia não podia apagar completamente. Com o tempo, Cláudia começou a acreditar mais em Igor, e juntos enfrentaram essa nova fase de suas vidas, aprendendo a valorizar ainda mais o amor e a parceria que os unia. No entanto, enquanto Igor continuava descobrindo seu novo mundo visual, suas palavras já não refletiam plenamente seus verdadeiros sentimentos. Com o passar dos meses, a vida de Igor mudou completamente. Ele finalmente podia ver, e se tornou um homem vaidoso, começou a frequentar a academia regularmente, cuidando de seu corpo com empenho, buscando se manter em forma e melhorar ainda mais sua aparência. Cláudia notava que Igor estava cada vez mais distante, mas não conseguia entender o motivo. Sentia falta da atenção e do carinho que ele sempre lhe dava. Preocupada, Cláudia decidiu conversar com Fábio sobre Igor. Fábio, estou preocupada. Igor parece distante. Sabe o que pode estar acontecendo? Perguntou Cláudia, angustiada. Fábio tentou tranquilizá-la, sugerindo que Igor estava se adaptando à sua nova fase e que ainda a amava. Enquanto isso, Igor passava longos momentos admirando-se no espelho, fascinado por sua aparência. Em casa, brincava mais com Clara, mas Cláudia se sentia cada vez mais desprezada. Uma noite, Cláudia confrontou Igor sobre o afastamento. Ele, hesitante, admitiu estar confuso com as mudanças. Cláudia pediu que enfrentassem juntos, mas Igor ainda estava em dúvida, tentando reconciliar seu novo mundo com o amor e a vida que construíram juntos. Ele continuava deslumbrado com a atenção que recebia, sem perceber o preço que essa vaidade estava cobrando em sua relação. Com o aumento de sua autoestima e dedicação ao trabalho, Igor foi promovido na empresa. A notícia da promoção de Igor se espalhou rapidamente. Fábio foi parabenizá-lo, mas Igor, envolvido em sua nova realidade, respondeu de maneira distante. Fábio percebeu Larissa, uma colega de trabalho, ao lado de Igor, o que o preocupou. Mais tarde, Fábio compartilhou sua preocupação com Cláudia, que também sentia Igor distante e mudado. Igor, encantado com sua nova aparência, se envolvia cada vez mais no trabalho e na academia, dedicando menos tempo e afeto a Cláudia. Ele começou a ceder às tentações e passou uma noite com Larissa, o que devastou Cláudia ao descobrir. Igor, cada vez mais distante emocionalmente, pediu o divórcio. Cláudia, com o coração partido, tentou argumentar, mas Igor estava decidido a explorar sua nova vida. Ele saiu de casa, deixando Cláudia desolada, porém determinada a seguir em frente por sua filha, Clara. Enquanto isso, Igor, caminhando fora da casa que um dia foi seu lar, sentia uma mistura de liberdade e incerteza. O mundo à sua frente parecia cheio de promessas e novas experiências, mas não podia evitar um leve desconforto que se nascia no fundo de sua mente. Ele ignorou esse sentimento, convencido de que estava tomando a decisão certa. A vida de ambos mudaria para sempre a partir daquele momento. Cláudia, com o coração partido, começaria a reconstruir sua vida, enquanto Igor exploraria as novas possibilidades que a visão estava lhe proporcionando, sem perceber que talvez estivesse deixando para trás as verdadeiras belezas que não podiam se ver com os olhos. Igor alugou uma casa só para ele. Era uma casa moderna, com grandes janelas e uma decoração minimalista, refletindo sua nova vida independente. Logo, Igor começou a receber visitas frequentes de Larissa, que se tornou uma presença constante. Mas não só ela, outras mulheres também começaram a frequentar a casa de Igor. Com os meses de academia, seu corpo se tornou mais atlético e atraente, chamando ainda mais a atenção. A vaidade de Igor estava no auge e ele não se arrependia de ter se separado de Cláudia. No entanto, sentia a falta de sua filha Clara, a quem visitava de vez em quando. Esses momentos com Clara eram raros, mas lhe traziam um conforto que não encontrava em outros lugares. Igor também voltou a falar com Fábio, mas as conversas eram diferentes. Sentia que já não tinham tanto em comum. Fábio, com o coração partido, percebeu que estava perdendo um amigo querido. Sem a presença constante de Igor, Fábio começou a frequentar a casa de Cláudia. Ambos estavam tristes com a mudança em Igor e encontravam consolo na companhia um do outro. Na casa de Cláudia, Fábio ouvia os soluços de Clara, que sentia falta do pai. Fábio sugeriu brincar em desconde-esconde para animá-la. Mesmo hesitante, Clara aceitou, e Fábio, usando sua audição aguçada, a encontrou rapidamente. Eles passaram a tarde rindo e brincando, trazendo uma alegria renovada para Cláudia, que sentiu uma leveza no lar apesar da ausência de Igor. Enquanto isso, Igor continuava se entregando ao mundo dos prazeres. Sua casa era um ponto de encontro para muitas mulheres, e ele desfrutava de sua vida sem muitas preocupações. Porém, mesmo com todas as atenções e a liberdade que tanto desejava, havia momentos em que a imagem de Clara e suas risadas felizes passavam por sua mente, deixando um vazio que as festas e as conquistas temporárias não podiam preencher. A transformação de Igor o afastava cada vez mais de sua antiga vida, mas Cláudia e Fábio, com suas novas rotinas, encontravam maneiras de preencher o vazio que ele havia deixado. A amizade entre Fábio e Clara se fortalecia, criando novos laços de afeto e alegria. Enquanto Igor buscava o brilho das belezas que via com os olhos, não percebia que o mais valioso estava nos corações que havia deixado para trás. Passaram alguns anos e Igor ainda vivia a mesma vida de excessos e superficialidade. Apesar de estar constantemente rodeado de mulheres e festas, começava a sentir o peso do vazio em que sua vida havia se transformado. As lembranças de sua filha Clara ressurgiam com mais frequência. Ele não a via há pelo menos um ano e esses pensamentos o atormentavam. No entanto, sempre que aparecia uma nova mulher, ele se distraía, e logo esquecia o passado. Um dia, Igor recebeu uma notícia devastadora. A empresa onde trabalhava decidiu demití-lo por justa causa. Havia acumulado diversas faltas, além de se apresentar bêbado no trabalho e flertar insistentemente com as colegas. Sem emprego, Larissa e as outras mulheres com quem saía perderam o interesse nele. Igor enfrentava dificuldades financeiras e pediu ajuda a Larissa, que o rejeitou. Desesperado, foi ver Cláudia e sua filha. Clara, que já estava com 15 anos, abriu a porta e o tratou com frieza. Cláudia apareceu com Fábio ao lado, e Igor, furioso, acusou-os de traição. Cláudia, indignada, lembrou Igor de sua ausência e da dor de Clara, dizendo que Fábio havia se tornado um pai presente. Igor, arrependido, tentou justificar-se, mas Cláudia, com lágrimas nos olhos, o mandou embora, afirmando que ele não tinha mais direito de chamar Clara de filha. Igor, sentindo-se esmagado, deu meia volta e se afastou lentamente. Cláudia fechou a porta, apoiando-se contra ela enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Sabia que, embora o caminho à frente fosse difícil, tinha que ser forte por Clara e por si mesma. Com o passar do tempo, Cláudia e Fábio continuaram criando Clara juntos, com a amizade e afeto crescendo a cada dia. Clara, embora sentisse falta de seu pai biológico, encontrou em Fábio o amor e o apoio que precisava. Por sua vez, Igor, ao enfrentar a solidão e as consequências de suas escolhas, começou a refletir sobre seus erros e as verdadeiras prioridades na vida. Enquanto a vida de Cláudia, Fábio e Clara seguia adiante, cheia de momentos de alegria e superação, Igor se esforçava para encontrar seu próprio caminho de redenção e paz interior, esperando algum dia ser digno do amor e respeito que uma vez teve. Um dia, numa tentativa de se aproximar de sua filha, ele combinou de buscar Clara na saída de um centro comercial. Enquanto esperava, recebeu uma ligação de Larissa. Igor, sinto sua falta. Podemos nos encontrar? Disse Larissa com sua voz doce, mas com um tom de manipulação. Igor achou estranho, mas a recordação de seus momentos com Larissa, e sua vaidade, o fizeram aceitar o convite. Então, rapidamente dirigiu até a casa dela, esquecendo-se completamente de buscar sua filha. Clara esperou por horas, cada vez mais preocupada e frustrada. Tentou ligar para ele, mas seu celular estava descarregado. O centro comercial já havia fechado e ela se encontrava sem dinheiro e sem um meio de comunicação. Desesperada e sem opções, Clara decidiu ir a pé até sua casa, uma distância de aproximadamente 3 quilômetros. A noite estava escura e fria e ela caminhava apreensiva, olhando para trás de vez em quando, temendo qualquer ameaça. Enquanto isso, Igor estava na cama de Larissa, envolvido em uma conversa amorosa. Larissa, com um tom sedutor, revelou uma novidade que havia descoberto. Igor, sabia que você tem uma indenização para receber da empresa? Disse Larissa, sorrindo maliciosamente. Igor, surpreso, olhou para ela com desconfiança. O que? Nem sabia disso. Quanto é? Perguntou ele, sentindo uma mistura de curiosidade e suspeita. Larissa revelou o valor, que era extremamente alto. Igor quase caiu da cama, espantado pela quantia. Imediatamente compreendeu o verdadeiro motivo pelo qual Larissa o havia chamado. Ela estava interessada no dinheiro. Sem dizer mais nada, Igor se levantou da cama, se vestiu rapidamente e saiu da casa dela. Não queria mais proximidade com pessoas como Larissa, que só estavam interessadas em seu dinheiro. Foi então que se lembrou de Clara e sentiu uma onda de pânico. Igor acelerou o carro até o centro comercial, mas já era tarde demais. O centro comercial havia fechado há muito tempo. Desesperado, tentou ligar para Clara e Cláudia, mas nenhuma das duas atendeu. Sentindo culpa, foi até a casa de Cláudia. Quando chegou, Cláudia o recebeu com um soco no rosto. Igor ficou atordoado, sem entender o motivo da agressão. Igor viu Clara ferida e perguntou preocupado o que havia acontecido. — Ela voltou a pé porque você a abandonou no centro comercial. — Foi assaltada e está machucada. — Gritou Cláudia, com raiva. Igor, sem palavras, olhou para Clara, que entrou no quarto sem falar. Desolado, ele se desculpou com Cláudia. — Você perdeu todas as oportunidades, Igor. Volte para sua vida de futilidades. Já não somos sua responsabilidade. Respondeu ela, ainda furiosa. Derrotado e envergonhado, Igor saiu da casa, caminhando em direção ao carro, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. As decisões que havia tomado, movido pela vaidade e pelo desejo, o levaram a perder tudo o que realmente importava. Dirigiu de volta ao seu apartamento, cada quilômetro percorrido aumentava o seu sentimento de vazio e arrependimento. As palavras de Cláudia e o olhar ferido de Clara ressoavam em sua mente, lembrando que suas ações tinham consequências dolorosas, não só para ele. Mas para aqueles que um dia o amaram incondicionalmente. Ao chegar em casa, Igor desabou no sofá, sentindo-se mais só do que nunca. Lágrimas corriam por seu rosto enquanto refletia sobre suas escolhas e o caminho que havia seguido, um caminho cheio de erros e arrependimentos. A vida que um dia havia desejado parecia vazia e sem sentido, e não podia deixar de pensar no que poderia ter sido se tivesse tomado decisões diferentes. Igor tentou corrigir o passado ligando para Cláudia, que relutantemente concordou em encontrá-lo. No carro, Igor se desculpou e pediu uma segunda chance, mas Cláudia, irada, recusou. Durante a discussão, Igor perdeu o controle do carro, que capotou. Igor saiu ileso, mas Cláudia ficou gravemente ferida e foi levada ao hospital. Clara, ao saber do acidente, explodiu de raiva, e mais uma vez, afastou Igor de suas vidas. Sentindo-se perdido, Igor recebeu sua indenização e fez um testamento. No hospital, viu Cláudia, Fábio e Clara felizes juntos, o que o levou a sair silenciosamente. Ele foi à praia, onde contemplou o mar com tristeza enquanto sua visão piorava novamente. Ele percebeu que seu tempo estava se esgotando e que a maior parte de suas decisões haviam levado à dor e ao arrependimento. Com o passar dos dias, e com a pouca visão que ainda tinha, Igor caminhou até a entrada de um bosque, sentindo o peso do desespero e do arrependimento. Ele entrou no bosque decidido a desaparecer. Seguiu seu caminho até perder completamente as forças. Igor não sabia quantos dias haviam se passado, desde que ele havia caído no chão do bosque, sem comida nem água. Pegou o celular e percebeu que sua visão mais uma vez desapareceu, deixando-o cego novamente, então, jogou o celular no chão. Parado ali, ele refletiu sobre a vida que teve ao lado de Cláudia e Clara, percebendo tarde demais que era feliz e não sabia. Enquanto meditava sobre sua vida, ouviu passos próximos e pensou que finalmente seu fim estava próximo. No entanto, ouviu uma voz familiar chamando. Papai! Gritou Clara, correndo em sua direção com a voz carregada de preocupação. Igor, surpreso e emocionado, perguntou. Clara, como me encontrou? Clara, segurando o celular de Igor, respondeu. Sempre fui boa em esconde-esconde, lembra? Disse ela, tentando manter a voz firme. O que Igor não sabia era que ela o havia encontrado através do GPS do celular. Clara continuou. Papai, sei o motivo pelo qual você entrou no bosque, mas não pode acabar com sua vida. Você tem que se redimir com mamãe, comigo e com Fábio. Além disso, eu te amo e não quero te perder. Disse Clara com lágrimas nos olhos. Igor, comovido pelas palavras de sua filha, começou a chorar. Pela primeira vez em muitos anos, sentiu uma felicidade genuína ao perceber que ainda havia uma chance de se redimir. Passaram-se alguns anos e Igor vivia sozinho, mas Clara o visitava com frequência. Ela conseguiu perdoar seu pai, construindo uma nova relação baseada no entendimento e no amor. Cláudia, por outro lado, não conseguiu ter tanta proximidade com ele. O passado ainda pesava sobre ela, e a confiança não se restabeleceu completamente. Igor decidiu doar todo o dinheiro de sua indenização a Cláudia, sentindo que ela merecia, por todos os anos de cuidado com Clara e pelo tempo que passaram juntos. Fábio e Cláudia aceitaram o dinheiro com gratidão, mas deixaram claro que isso não mudava o passado. Obrigado, Igor. Isso ajudará muito, mas saiba que o dinheiro não apaga os erros. Disse Fábio, olhando-o com seriedade. Igor concordou, sabendo que Fábio tinha razão. Com o tempo, Igor conseguiu outro emprego. Trabalhando com dedicação e humildade, buscando se redimir de seus erros, passados. Apesar dos desafios, encontrou uma nova forma de felicidade, sabendo que tinha a oportunidade de ter sua filha ao seu lado. O que você faria se tivesse a chance de corrigir os erros cometidos no passado? Como você lidaria com a raiva e a decepção de alguém próximo? Como aconteceu com Clara? Será que todos merecem uma segunda chance, mesmo após falharem gravemente? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.